Fala Tropinha, começando aqui mais um vídeo aqui no canal, insano aqui rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo aqui muito insano Parece que vai lançar a nova temporada família, a nova atualização, como assim André, a nova atualização se lança um dia desse Isso mesmo Tropinha, eu vi o meu amigo Badá postou, eu vi também no Insta do Caparking Parece que vai vir a nova atualização, isso mesmo mano, e eu vi Tropa, pelo jeito tá muito top mano, muito insano Pra quem não sabe, eu acho que vai fazer nem um mês, ou faz um mês que lançou a nova atualização E agora, e tá faltando poucos dias eu acho, pouco tempinho pra lançar a nova atualização de novo mano E vai vir várias coisas top, pelo que eu vi né E mano, vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza? É, Tropa, aguarde aqui Tropa, um segundinho, um segundo, quer ver? Um segundo, eu falei que é seu segundo, não já voltei? Então, isso mesmo Tropa, esse carro que você tá vendo aqui ó mano, esse carro aqui tá muito insano mano Mano, esse carro nem precisa nem, nem plotar mano, desse jeito aqui ele já tá muito bonito, muito lindo, muito perfeito Tropa Olha aí mano, muito lindo, o carro tá perfeito mano, vermelhinho, nem precisa plotar Parece o carro do Renato Garcia, mas só que o dele é um preto mano, esse carro tá muito bonito e muito insano mano Olha isso, então rapaziada, esse carro aqui parece que vai vir na nova atualização mano, esse vermelhão aqui, beleza? E um bora pros outros mano, parece que vai vir esse carro também mano Esse carro aqui plotado vai ficar muito lindo mano, muito lindo, muito lindo mesmo Ele plotado vai ficar insano mano Então rapaziada, vai vir, vai vir esse carro e vai vir esse também E vai vir rodas novas, os áreas do carro mano, vai vir esse parece né Vai vir mais, mas só que eu consegui pegar só esses mano Vai vir, tem mais roda, mas que eu consegui pegar só esses Qualquer coisa Tropinha eu trago pra vocês, tá bom? Então vai vir essas rodas, esses carros e esse carro aqui mano Mas vai vir mais coisa nova aí que eu não consegui, entendeu? Assim que eu não vi o meu Pássaro Badá postando em Vila Nunes, eu já trouxe logo mano Entendeu? Então vai vir essas coisas aí Tropinha Vai vir mais coisas ainda, mais carro eu acho Então é isso, mano, mandaram aqui uma mensagem também ó Aqui ó, atualização está a caminho de ser concluída Aqui está um pequeno whistle, não sei Que gostaríamos de compartilhar com você Espero que você goste da nova atualização Obrigado a todos por seu grande apoio Fica atento para mais estacionamento, multijogador Parece que vai vir mais estacionamento Ou que eu não entendi Multijogador, será que vai abrir o negócio de jogar mais no Android? Mano, mano, tá perto Tropa Tá perto de vir a nova atualização mano Vai vir esse carro, essas rodas e esse carro vermelho mano Rapaziada, se você gostou mano, comenta um Eu gostei muito, parece que vai vir mais carro novo Eu vou me informar ainda, beleza? Parece que vai vir mais carro Então mano, tá muito insano Então Tropa, é isso mano Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Tamo junto, é nóis e fui